Estamos aqui na quinta etapa da Copa Paraná de motocross, estou representando a cidade de Apucarana. Esse que é um grande evento, queria mandar um abraço para o Ademir, pessoal lá do canal 38. Ademir que é um grande incentivador do motocross, já apareceu em algumas etapas, já prestigiou grandes eventos da Copa Paraná. Estamos aqui com mais esse evento, vai ser um grande dia. Esperamos aqui na parte da tarde, aqui chega de 3, 4 mil pessoas. É eu que levo o nome da cidade de Apucarana para vários lugares do estado do Paraná, também para os campeonatos brasileiros. Sou bicampeão paranaense de motocross, sou bicampeão da Copa Paraná, tenho os títulos na Copa Oeste. Para mim é um orgulho levar o nome da cidade de Apucarana mais uma vez no lugar mais alto do pódio. Estamos aqui hoje na cidade de Califórnia, esperamos uma grande prova, um grande dia. Um abraço para todos os telespectadores da cidade de Apucarana que estão assistindo o programa. Com certeza, Califórnia é um show à parte, a Copa Paraná é um dos melhores campeonatos do Brasil. E eu tenho orgulho de representar a minha cidade aqui no estado do Paraná e também nos campeonatos brasileiros. Um abraço, Ademir, um abraço ao canal 38 e um abraço aos telespectadores do canal 38 que estão assistindo da cidade de Apucarana, do Vale do Ivaí e de toda a região. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto